Música No Câmara para Todos dessa semana, o vereador Cebolinha fala sobre educação. E aí minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre educação. A educação que é uma coisa tão importante e em Dayatuba também se destaca nisso. Um dos exemplos é a nossa FIEC, que agora vai completar 35 anos no ano que vem. A FIEC que hoje tem 19 cursos, mais um de tecnólogo, o que dá quase que mil alunos matriculados. Tem também o seu trabalho dentro da comunidade, fazendo todo esse trabalho de computação, diplomando quase que 4 mil pessoas por ano. É um trabalho fantástico. Muitas empresas vêm a Dayatuba porque sabem que a nossa FIEC vai formar uma mão de obra diferenciada, vai atender a nossa população. Dayatuba, sem a menor sombra de dúvida, é a cidade que é, pela força da nossa FIEC. Agora, recentemente, foi aprovado na Câmara Municipal o cursinho pré-vestibular gratuito aqui em nossa FIEC. É isso que nós precisamos. É dar oportunidade de educação, de estudo, de cultura, de conhecimento à nossa juventude. E agora, eu não poderia deixar de falar, esse ano, que a nossa FATEC completa 25 anos. A FATEC, a nossa Faculdade de Tecnologia, um dos grandes exemplos de educação em toda a nossa região. Uma das coisas importantes que eu gosto de destacar é a leitura. E nós fizemos um projeto dizendo da importância de se ler. E criamos um hábito. Deixe um livro e leve outro. As pessoas que querem, chegam no local, deixam um livro gratuitamente e pegam outro. E isso faz com que as pessoas desenvolvam o bolso pela literatura. Porque, às vezes, encontra dificuldade para se comprar o livro. E nós fazendo dessa maneira, e isso vamos estender, se Deus quiser, a todos os nossos prédios públicos. É uma forma de nós colocarmos as pessoas no caminho e no mundo da leitura, que é um mundo fantástico. A Indatuba está sem dúvida nenhuma de parabéns, porque investe e trabalha sempre na educação. E quem investe na educação pode investir menos até em outras áreas, porque as pessoas educadas têm mais saúde, mais segurança, mais disciplina e, principalmente, mais comportamento dentro da comunidade. Parabéns à Indatuba, parabéns à nossa gente e vamos sempre continuar investindo e trabalhando pela educação. A educação cria oportunidades e faz com que as pessoas realizem os seus sonhos. Que bom termos em Indatuba uma FIEC completando 35 anos o ano que vem e termos uma FATEC, que esse ano faz 25 anos. Parabéns a todos!